Música Se quando você ouve a palavra irradiação, só consegue pensar em usinas nucleares, em catástrofes como Fukushima e Chernobyl, ou ainda em acidentes graves como aquele com o Césio 137 em Goiânia, está na hora de aprofundar os seus conhecimentos sobre o tema. Isso porque ela está mais presente e próxima do seu dia a dia do que possa imaginar. De procedimentos médicos até a esterilização de frascos para medicamentos e alimentos que você consome diariamente. Isso tudo para ampliar a vida útil dos alimentos e garantir que aquilo que você consome está livre de contaminações. Então, confira essa reportagem e descubra por que a irradiação pode ser muito importante para questões fundamentais da sua vida. Nossa parada no IPEM hoje é o Centro de Tecnologia das Radiações, o CTR. Viemos conversar com o coordenador do centro, o pesquisador Pablo Vasques, que junto com sua equipe de técnicos, nos apresenta o irradiador multipropósito de cobalto-60 e fala de suas muitas aplicações. Bom, então esta instalação chama-se irradiador multipropósito de cobalto-60. E justamente como o nome diz, a gente trabalha com o material radiativo cobalto-60, um material artificial fabricado em reatores nucleares e a gente aproveita as propriedades benéficas da tecnologia nuclear. O nome multipropósito vem porque a gente tem a capacidade de processar vários tipos de materiais. Entre eles, basicamente, o principal são os materiais médicos descartáveis, utilizados na área médica, especialmente pelo IPEM, pelo Centro de Radiofarmácia. Todos são processados aqui porque a radiação tem a propriedade principal de esterilizar os materiais. Então a gente tem uma certa demanda do Centro de Radiofarmácia e a gente consegue esterilizar esses materiais que vão ser utilizados na área médica. Além desse tipo de material, a gente consegue também tratar ultimamente obras de arte. Temos ajudado a várias bibliotecas, vários museus e várias instituições que trabalham com esse tipo de material para eliminar principalmente insetos, pragas e fungos. Então isso tem se tornado atualmente uma linha de pesquisa que a gente está tentando desenvolver com a ajuda da gerente Margarida Ramada do nosso centro. E a gente tem tido um impacto grande nos últimos três anos. Também conseguimos tratar materiais de outro tipo, como são os biológicos, como são os tecidos humanos. E radiamos tecidos humanos para transplante provindos de principalmente dois bancos daqui de São Paulo, que são das clínicas e da Santa Casa. E conseguimos deixá-los em condições adequadas para que os pacientes que se beneficiam com esse tipo de tecidos, que venham a ser pele, tecidos óseos ou cartilagem, não recebam nenhum tipo de doença transferida pelos doadores. Então essa tecnologia que estou te comentando, ela foi desenvolvida e teve vários estágios. Ela vem desde a época da pesquisa, obviamente foram beneficiadas várias pessoas com esse tipo de trabalho e hoje conseguimos, chegamos a um nível de atividade rotineira. Então conseguimos oferecer esse serviço quase que semanalmente para várias instituições. Vamos pensar assim num processo tradicional ou convencional, onde se trabalharia com algum tipo de veneno, por exemplo. A pessoa não poderia ter acesso direto ao material logo depois da aplicação, pelo risco de contaminação. Nesse caso não tem quarentena, quer dizer, as fotografias, os livros passaram por esse processo, eles já podem ser manuseados logo depois? Exatamente, não existe quarentena e podemos citar como exemplo o óxido de etileno, que é utilizado como um dos agentes para a esterilização de vários materiais, que tem sido demonstrado que ele fica retido muitas vezes no material e precisa de um tempo para poder eliminá-lo. E também tem alguns riscos, ele tem um certo potencial de afetar a saúde das pessoas que manuseam ele. A vantagem do nosso processo é que não existe aquele fato de que ele tenha retido algum tipo de propriedade da radiação, definitivamente. Essas são as propriedades básicas da radiação gama. E aí é bom também a gente lembrar que a radiação gama não tem os mesmos efeitos que os nêutrons. Quando a gente fala de bombas nucleares, reatores nucleares, estamos mais nos referindo aos nêutrons. E os nêutrons sim têm a capacidade de, provavelmente, deixar ativo o material, ou deixar resquícios de radioatividade, caso que não ocorra com a radiação gama. Tanto assim que outros dos nossos exemplos de radiação são aqueles que vocês podem ver lá, que são a ração animal, que é utilizada pelos diferentes biotérios, inclusive do IPEM, onde a gente utiliza a radiação para diminuir a carga bateriana e deixar em condições adequadas para evitar a transferência de doenças entre os diferentes tipos de animais que são criados nesses locais. Então, existe o parâmetro principal e a dose, que está também relacionado ao tempo de radiação, quanto tempo fica exposto à radiação para obter um diferente, um efeito benéfico ou não. Agora, alimentação humana também é passível de passar por esse processo? Exatamente. Existe um campo bem amplo que chama-se radiação de alimentos e ele está bem estabelecido. Temos muitos anos, acredito que mais de 30 anos, de utilização da radiação nos alimentos. E vários, aproximadamente 50%, 60% dos temperos e espaçarias, sobretudo materiais de alimentos secos, são passados pelo processo de radiação, com a ideia de eliminar vários tipos de contaminantes. Então, a FAO, inclusive a FAO, a Agência Internacional de Energia Atômica, eles difundem esse tipo de tecnologia justamente para diminuir as doenças transmitidas pelos alimentos. Então, é uma tecnologia muito bem estabelecida. Em nosso caso próprio, da nossa instalação, a gente trabalha uma parte de alimentos, mais para a parte de pesquisa, não tanto para a produção industrial, mas existem outras fábricas grandes que o fazem dentro do Brasil. E, nesse caso, tem, inclusive, a possibilidade, a propriedade de ampliar a vida útil do alimento. Exatamente, eles chamam de extensão de vida da prateleira. Existem certos alimentos nos quais você pode providenciar uma pequena dose de radiação para diminuir a carga bateriana, se não precisa chegar aos limites de eliminar bactérias. E, com isso, devido ao sistema de contenção do alimento, da embalagem ou da caixa, não é mais contaminado pelos agentes externos e que você consegue manter as propriedades dele por muito mais tempo dentro de um supermercado, de uma loja, de um local de armazenamento, sem a necessidade de adicionar mais agentes conservantes químicos. Vamos conhecer como é que funciona o equipamento. Esta é a conhecida como sala de controle. Na sala de controle, se encontram todos os sistemas que verificam a operação da nossa máquina, onde são controlados todos os parâmetros de operação do radiador multipropósito. E, basicamente, aqui, a maior parte das operações estão concentradas neste painel. Este painel está composto por vários chamados controladores lógicos programáveis, ou PLC, que controlam diferentes parâmetros de operação. As fontes radioativas que a gente utiliza aqui são de cobalto-60 e, por esse fato, a gente não consegue ligar e desligar elas como se fossem uma máquina elétrica. Então, a gente consegue simplesmente armazená-las ou blindá-las dentro de um tanque de água. Então, a blindagem é fundamental para a nossa operação. E a água providencia várias propriedades, entre elas, é transparente, e a gente consegue movimentar as fontes radioativas dentro do sistema. Então, um dos parâmetros importantes a serem controlados é justamente o nível da água, como diz aqui, este controle. Qualquer falha que possa vir a dar a operação aqui dá um alarme vermelho, que faz que as fontes radioativas sejam recolhidas na posição de segurança e a gente possa reinicializar a operação da máquina com toda a sequência necessária. Como é que foi construída essa casa onde ficam as fontes? Qual é a composição dela? Certo. Então, as fontes radioativas estão em uma estrutura sólida de concreto e aço. As paredes chegam a ter em torno de 1,20, 2 e até 3 metros de largura, dependendo da posição. E foi feito por diferentes etapas, começando pelo tanque cilíndrico de 7 metros de profundidade, onde foi fundido o concreto mesmo até formar a primeira superfície. Depois foram criadas diferentes caixas e camadas externas até poder fechar a parte da estrutura superior, onde temos uma tampa móvel de concreto também, que chega a pesar de 2, 3 toneladas, para poder carregar o cobalto 60 que a gente coloca dentro da nossa ponte, do nosso equipamento. Este projeto foi parte de uma iniciativa FAPESP, que iniciou mais ou menos em 2002 e a operação própria como tal começou em 2004. em que foi desenvolvido no país. Totalmente desenvolvido no país, toda tecnologia nacional. São 10 anos de operação aproximadamente, onde temos superado vários diferentes tipos de obstáculos e temos sempre tido a ajuda de vários especialistas aqui, próprios aqui do IPEM, às vezes, logicamente, pessoas preparadas, que têm nos ajudado em vários dos problemas que têm se apresentado, porque isso daqui é uma tecnologia que tem muitos campos, inclusive engenharia, física, química, etc. Estão todos correlacionados, então é multidisciplinar. Por isso precisamos de ajuda de vários especialistas, até por ter atingido um ponto, que hoje temos um know-how da teletransferência de tecnologia. Por esse motivo, a Agência Internacional da Energia Atômica tem nos tornado um ponto de referência, sendo que temos treinado várias pessoas internacionais, obviamente, de vários países e recebemos continuamente a visita de vários tipos de instituições educacionais ou universidades ou áreas correlacionadas à parte de produção radiológica ou de processamento de materiais por radiação. Então aqui é feito controle por essas máquinas aqui e se faz todo o controle de operação da... Exatamente. Temos dois tipos de software, como podemos ver aqui. O primeiro se chama supervisório, um software que utiliza ler todos os parâmetros dos PLCs e armazena num sistema constante de monitoramento. O segundo computador controla o tempo de radiação. Então, basicamente, a gente tem esses dois sistemas, um registro constante e outro que o operador consegue monitorar, dependendo do tipo de material. Os materiais, dependendo da densidade, precisam mais ou menos tempo para atingir um certo nível de radiação. Então a densidade, a densidade aparente, é um ponto fundamental para o processo de radiação. Então como a gente controla isso? Utilizando os chamados dosímetros. Não sei se posso mostrar aqui. Temos um exemplo dos dosímetros. A gente utiliza esse tipo de dispositivo, né? Eles são independentes, são para uma única utilização e colocamos dentro do material a ser irradiado. Quando o processo é finalizado, os operadores ou técnicos fazem uma leitura inicial para verificar que a dose solicitada foi atingida e finalmente isso é enviado depois para um laboratório específico, onde são feitas as leituras definitivas e nos retornam em forma de relatório. O modelo das fontes radiativas que a gente utiliza, pode ser visto neste exemplo aqui, o formato exatamente das fontes utilizadas aqui na nossa instalação é um invólucro de acinox, onde o fabricante coloca diferentes pastilhas de cobalto-60 e alguns outros materiais incluindo o zircônio dentro em diferentes posições estabelecidas. Depois disso ele é selado e basicamente o cobalto-60 é metálico, né? Então ele tem a chance dele de ter uma fuga, um vazamento é mínima. É por isso que a água onde a gente coloca esse tipo de material é totalmente deionizada, é tratada por diferentes tipos de filtro, carvão ativado e troca iônica constantemente. O fabricante também obriga a ter esse tipo de controle para a gente manter a garantia delas. As fontes radiativas são fabricadas, não são fabricadas no Brasil, elas são importadas, basicamente temos comprado do Canadá e da Argentina. Em junho passado fizemos o carregamento de 200 mil quiris de cobalto fresco, que assim a gente chama, e foi um processo totalmente feito pela gente mesmo, importado pelo IPEM, depois temos um programa de transporte pelo qual as fontes radiativas viram pelo Porto de Santos para o IPEM e a gente colocou isso dentro do nosso irradiador. Vamos conhecer a câmera então? Certo. Antes de ir para a câmera eu gostaria que se utilizasse um docímetro eletrônico que a gente utiliza para as nossas visitas. Ele deve ser mantido perto do corpo e ele vai monitorar toda a sua atividade dentro da câmera de irradiação. E avisar caso de alguma normalidade. eu tive alguma anomalia ele apita também porque já tem uns alarmes pré-determinados para certos valores. Mas a gente espera que tudo dê certo. Por favor. Bom, primeiramente está a região onde a gente se encontra delimitada pelaquela divisão azul é um material esse depósito material que já foi processado a gente chama ele de material irradiado como pode ser ver lá. Os materiais a gente tem muito controle muito cuidado com não misturar o material que foi processado com o que não. Para isso também utilizamos indicadores que eles mudam de cor de amarelo para vermelho quando irradiado e quando não além da tossimetria que eu tinha explicado. O irradiador de propósito pode ser visto aqui uma estrutura bastante densa feita de concreto e aquele bloco que vocês podem ver no lado direito é a porta uma porta de concreto que chega a pesar em torno de 115 120 toneladas que é a que garante a habilidade biológica para as pessoas que se encontram fora do processo de radiação. Essa porta é movimentada com um braço hidráulico esse braço hidráulico é controlado também no sistema de controle que a gente tinha visitado e quando fechada a porta os materiais são dispostos em locais específicos as fontes radioactivas saem por um sistema puxadas por um sistema pneumático e irradiam o tempo determinado. Temos dois modos de operação o modo de operação que expliquei agora é o estacionário o modo dinâmico utiliza essas caixas de alumínio que podem ser vistas lá que é um sistema de transporte automático onde o material é colocado dentro e percorre diferentes posições automaticamente ao redor das fontes radioactivas e sai pela parte inferior pronto mas uma vez o material não precisa de quarentena não carrega material radiativo não está contaminado pode ser manuseado livremente por qualquer usuário vamos quente nos encontramos na câmera de radiação o material está disposto nas posições de processamento e no fundo pode ser observado o cobalto 60 emitindo o efeito chamado Scherenkopf que é a luz azul característica das matérias radiativas dentro da água qual a temperatura ou existe irradiação de calor também exatamente o fato de precar a radiação também envolve justamente um aumento de temperatura o tanque está em torno de 48 50 graus então isso também quando a atividade for se um dia a gente for colocar maior quantidade de material radiativo precisaria de um sistema de esfriamento da água neste caso como estamos trabalhando mais ou menos ao 30% da capacidade de instalação não é necessário as perdas que a gente tem aqui por evaporação e outros processos são surpresas pelo sistema automático mas elas não chegam a ser um consumo totalmente representativo de água mínimo agora quando o sistema sobe para efetivar o processo a que temperatura fica a câmara aqui em cima a temperatura ambiente temos um sistema de exaustão de ar que opera 24 horas por dia no caso nas operações normais e suga o ar constantemente isso mantém a umidade e a temperatura constantes sempre está em temperatura ambiente e a umidade está na umidade atual nas condições externas não temos um aumento desse tipo de propriedade porém se a gente irradiar pequenas amostras em utilizar altas taxas podemos incrementar a temperatura das amostras em torno de 3 a 6 graus centígrados é por isso que tem processos que precisam de irradiação com gelo por exemplo quando eu tinha comentado dos tecidos por exemplo a gente irradia com 0 graus com o chamado gelo reciclável ou com gelo seco a menos 60 por exemplo então existem também matérias que são suscetíveis a pequenas elevações de temperatura e a gente também tem o conhecimento para poder irradiar tem pesquisas também que ainda estão estudando se isso é parâmetro importante ou não porém eu acredito que a solução para muitos dos alimentos a polpa de frutas etc é a solução combinada radiação com temperatura então a gente consiga encontrar os mesmos efeitos utilizando quantidades de radiação muito menores sem afetar as propriedades sensoriais dos alimentos nem as nutricionais aí fechou a câmera o sistema suspende fica entre o material é isso exatamente a porta é feito o processo de partida do equipamento a porta é fechada e as fontes são usadas por esse sistema pneumático e são colocadas exatamente atrás de uma parede de alumínio o alumínio ele tem várias propriedades entre elas bastante transparente a radiação mas também faz com que as fontes radioativas nunca fiquem em contato com o material se algum dia vai ter alguma falha de alguma fonte soltar ela não vai cair no material como já aconteceu em algumas operações do passado não nesta instalação obviamente ela vai cair dentro do tanque então vai ser parte de uma operação dentro do tanque com a proteção da água sempre com a proteção da água então é importante esse tipo de medidas que foram tomadas neste radiador justamente como eu tinha explicado tomando em conta acidentes que aconteceram em outros países o sistema de transporte automático também ele funciona da seguinte forma aquele cilindro cinza ele tem a propriedade de girar e de permitir a entrada daquelas caixas de alumínio então elas se movimentam por um trilho automático pela parte superior e inferior praticamente rotacionando ao redor das fontes radioativas até tomar uma dose uniforme e depois saem pela parte inferior aí são coletadas pelos operadores e carregado caso necessário outra vez ou pronto para a seguinte sequência a gente consegue irradiar no torno de seis caixas ao mesmo tempo elas podem estar se processando ao mesmo tempo com o radiador totalmente lotado podemos irradiar na forma estática aproximadamente oito metros cúbicos por vez ou aproximadamente quatro, cinco metros cúbicos na forma dinâmica depende da necessidade porém materiais por exemplo como aqueles de patrimônio cultural a gente faz no modo estacionário justamente pelo cuidado pela medida exata da dose que a gente precisa nesse tipo de materiais delicados mas como reconhecer se um alimento passou por esse processo de esterilização esse símbolo presente em algumas das embalagens dá a informação mas isso não é lá uma tarefa muito fácil durante o tempo que permanecemos no supermercado para gravar parte desta matéria não encontramos nenhum produto com o símbolo na embalagem sinal de que as empresas que se utilizam do processo podem levar ainda algum tempo para incluir essa informação nos produtos beneficiados pelo sistema mas isso é tema para outra matéria que a gente que só vai não é que as pessoas que estão a gente que as pessoas que as pessoas